A gente vai Virou carnaval fora de época Escocaviu em Dom Jesus Esse é o chão do Léo Santana O GD O traiado que eu fiz o meu chão E virou pra lá agora Sentindo com o camarote Olha o poeirão que subiu Levantou a poeira aqui no vivo Vira pra lá Vira pra lá todo mundo Alô camarote Vamos invadir aí Prepara Bota a mãozinha no ombro do amigo Mãozinha no ombro da amiga Prepara Atenção motorista Vou contar de novo até o 13 Prepara pra correr Mas antes Bota a mãozinha no ombro do amigo E vai de ré De ré É isso Que coisa linda Segura Prepara Prepara Eu disse Um Dois Sai corrido É a gente vazia Minuto certo Tá tudo bem? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Posso continuar brincadeira? Virou carnaval fora de época, espontabil. Coeira. E a coeira subiu, hein? Isso aqui não é nem um texto do que é um carnaval de Salvador, você não tem ideia ainda. Eu tô ensaiando vocês pra quando chegar, você, caramba, o jogante falou que é tal, assim, pá. Peraí, segura o machinho, vai, segura o machinho. Olha o motorista do trio falando comigo aqui, ok, motor? Sim. Não, não, é maluquia esse motorista, oxe. Eu sei. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. O motorista tá aqui dizendo, não, gente, isso aqui você falou sobre de atitude, de exposição. Esse povo de Boa Jesus agora tem essa energia toda. O motorista pediu pra que vocês, não sei se vocês vão, é só um pedido. Se não puder também, tá tudo certo. Vira de costas pro palco e aponta lá pro fundão. Vai, vira de barra. Ai, meu Deus, vocês vão? Ah, eu quero ver esse momento. Coloca o joginho, joga o dedinho, joga o dedinho pra lá. Eu disse, um, dois, sai correndo. É a gente fazenda, Mouriu, pa, que fazenda. Dá pra ele, dá pra ele. É a gente, vocou, 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 vocou. Oi, ei, oi, a gente fazenda, Mouriu, pa, que fazenda. Ah, você quer? Ah, você quer? Ah, você quer? Ah, você quer? Amém.